Não quero que vocês votem em mim nunca mais, porque eu não sou danidário, vocês votem quem vocês quiserem e eu vou mandar todo mundo vocês a merda, sabe por quê? Eu não sou danidário, eu vim aqui como prefeito, pra respeitar o meu amigo dentro aqui, me respeite, não quero voto de ninguém, e você vai todo mundo a merda, e quem não quiser votar em mim vai todo mundo a merda. Chupa essa manga aí, garoto, cortado, é empregosinho, olha pra ele, olha, o que eu vou cantar, vou cantar o gulho pra você, só fala um negócio, você, segurando, esse cara me desacatou, prende ele, prende ele, prende ele, prende ele, prende ele, prende ele, prende ele. Vamos cantar, viemos aqui pra fazer a festa, e com certeza agradecer a sua pintura municipal. Agradecendo a sua pintura. Agradecendo a sua pintura.